Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Fala aí, galerinha Quem fala aqui é o Cotorio Reto Eu quero fazer um novo vídeo pra vocês Vamos lá conhecer esse jogo É... Não tem PTBR Mas tem espanhol Vou botar no Full HD Não tem muita configuração aqui Só o basicão mesmo No nome geral Agora sim Ó... Música boa hein Estilo vim aqui hein Vamo lá Vou trazer esse jogo pela primeira vez Tá então Tá... Modo História Hum... Implicitiv Bravuri Não está preparado Hum... Tá... Eu vou no modo difícil Que eu acho mais interessante né Hum... Isso aqui é normal O que que esse aqui tem? Pra Veteranos É... Eu vou no modo difícil Tá... Vou no modo difícil Ok... Jogabilidade Ah, o que que tem Ah, ele pode mexer Nesse aqui também, né Quantidade de resistência Danos para os ponteiros Hum Nossa, tá tudo negativo, hein Só por causa da dificuldade Tá tudo negativo Equilibrado, difícil Tá, se eu ver que tá muito Pelativo Se eu ver que tá muito Pelativo, eu troco O que é que tá muito Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Música Música Ok, tutorial Ah, a gente é esse personagem Memorial de Batalha Ah, aqui é pra upar, né? Comprabilidades? Deixa eu ver aqui Ah, ele tem uma pegada de Souls-like, né? Como que eu tô no valentia É o difícil e com certeza Como vocês viram ali no menu, tá tudo negativo, né? Bem extrema de dificuldade Não, não quero Ah, tá, é na espada, né? É, ah, esse aqui já é a pegada do Dark Souls Eu só não entendi por que que Eu não veio pra esse lado de cá, mas Tudo bem Dá pra ir aqui? Ainda não A gente bate Tem um outro inventário aqui Tem um ataque mais forte, né? Tá aí pra defender Ah É, meu amigo, aqui não é muito bom pra defender não, hein? Esquiva É, eu tenho que trocar esses comandos aqui, porque Se não combate, eu vou morrer Ok, atacar, esquivar, pressionar pra defender E fixar a mira Defesa Tá, então os inimigos também vão ter defesa, hein? Tchau 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 Vamos lá. Ok, finalização e execução. Hummm. Hummm. Tá, então a gente tem finalização rápida e tem finalização demorada. Tá, o Vermilho ali, nossa barra de sangue, a amarela de defesa né, e o verde vigor. Esse jogo então vai ter a pegada de Soulslike né. Resumo, vou morrer pra caralho. Hummm. Deu ruim. Opa. Tá, o objetivo... Vai aqui, não. Tá, nem vi o objetivo direito ali. Tá, vamos aqui em inventário. Medigar restaurador. Hummm. Temos cura, temos uma faca. É consumível. Hummm. Tá, eu vou colocar esse aqui em. Tá, esse aqui é o nosso mapa. Hummm. Agora tem outros lugares hein. Tá, Closaria. Hummm. Hummm. Que mais que... O que mais que tem aqui? Configurações. Hummm. Beleza. Isso aí a gente acabou de fazer, né? Colocar o item aqui no inventário, né? Pra poder... Ei, tem arqueiro. Ah, o arqueiro. É, vou ter que trocar esse comando, porque... Não dá pra defender aqui não, meu amigo. Morremos. Tá, eu não vi se a gente perdeu alguma coisa. Perdeu. Não dá pra voltar. Beleza. Difícil. Difícil. Difícil defender aqui, né? Vamos tentar novamente. É, esse valentia aqui tá muito difícil. Ah, vamos trocar esse aqui, meu amigo. Vamos trocar porque... Não dá, né? Não dá, né? Vamos colocar... Pode ser... Não, eu não queria isso não, ué. Não, meu amigo. Aí você me quebra, né? É, é difícil trocar. Tá, depois eu faço isso. Será que restaurou? Nem sei se restaurou, porque... Vixi. Bogou no menu, hein? Meu amigo Bugou aqui Não, meu amigo Homem que saco, hein Bugadinhozinho Bugadinhozinho o menu ali, hein Já não gostei O arqueiro com a mira perfeita Que isso, meu amigo Esse envi-boa Olha, velho Tá batendo Esse Olha só, cara Que mentira A gente não tem nem sangue É o mesmo esqueminha do Dark Souls, tá, galera? A gente bate no inimigo O inimigo não sente nada Não retrai nada Ele simplesmente continua vindo na direção da gente Como se a gente estivesse batendo a uma pedra, né? Esse aqui é uma das coisas mais frustrantes do Dark Souls É isso aí Olha Eu tô batendo Eu tô batendo Ele continua Acertando a gente Calma, meu amigo Você nem sabe o que você tem Claro Olha Ah, porque você é especial, né? Hum Que bicho carniça Eu tô batendo Hummm... Ok golpe carregado, realizabilidade 1, mobilidade 2 E aí, vigo lá Bom, ao menos os comandos estão respondendo rápido, né? Nossa Senhora! Queiro enjoado! Tá, nossa filha foi sequestrada ali, né? Tô cortando isso aqui pra ver se tem alguma coisa. É, nesse Valenti aqui, né? Tá bem dificinho, né? Mas não impossível. Tá, ele corre automaticamente. Deixa eu ver um inventário aqui. Tá objetivo. Não, eu quero inventário aqui. Faca. Essência. É o mesmo esquema também, tá galerinha? Essência, provavelmente é pra gente... Deixa eu ver aqui. Não, é pra restaurar, restaurar a energia, restaurar a energia e a vida, né? Vida, 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 vida. Um pegaminho mágico, procurar feridas. Tá, aqui não mostra nada do ponto. Não dá nem pra navegar. O gráfico tá bonito, né galerinha? A música também eu gostei muito, curto bastante estilo folk metal. Nossa senhora. Ah, o cara lá no meio do mato, olha aí. Que carniça. Olha. Olha. Só na pilantragem, né? Não, mano. Nossa, não esquema? Então os arqueiros acertam a gente na esquerda Tá certo Tá certo Deixa eu ver aqui se a gente perder moedas Tem 255 Ah, eu tenho que ter esse livrozinho pra poder pegar Ah Tá, então além de ter a grana Tem que ter o livro pra poder comprar Ah, ferrou Meu amigo O cara não quis esquivar ali E aí E aí Wow, né? Isso, acerta ele aí Certa seus amiguinhos E esse Ô maravilha, morreu do sangramento Vai sangrando Isso Beleza Pegamos mais facas aqui Não tem nenhum jeito de passar pra lá Será que tem como eu dar facada nesse cara aqui? Vem Vem pra cá É difícil, hein E não vem Olha ele Fia da mãe Isso é cretina Eles não vem Olha Ah Que isso, cara Que mentira Vocês viram isso Tentei esquivar ali Eu esquivando, esquivando E o trem não passava pro lado de lá Como se tivesse uma parede invisível E aí É foda, né? Olha aí Mata a gente de raiva É muito frustrante isso A gente Bater no inimigo O inimigo Não cancela O golpe dele De jeito Maneira O inimigo O inimigo O inimigo É isso Uma curadinha aqui. Tá, essa esquiva, não esquiva muito, mas tem hora que é meio inútil, né? Eu espirvei, meu menino, vem pra cá Beleza Ah, ser especial, por isso Filho da mãe Tá, então esses que tem faixas, umas faixas, né? São especiais Não dá pra ir pra lá, não? Não dá Interessante, o jogo é interessante, hein, galera É difícil, interessante, mas é difícil Ao menos nessa modalidade que eu tô aqui, né? Uma completa desvantagem Tá, deixa eu usar Faça um Orar Quando a gente ora aqui, galerinha, a gente enche o nosso frasco, né? Tá, vamos colocar isso aqui Agora que eu reparei, galerinha, ele... ele tira a mochila, né? Tá, vamos Beleza Deixa eu ver aqui se a gente tem... Não, não tem Agora só tem consumíveis Que tipo de ataque Ah, tem ataque ligeiro, médio e pesado Hum, tá, é, o branco leve, o amarelo, médio, vermelho, pesado Hum Tem carniça Opa 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 Beleza 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 Não é escondido Tá, quando a gente coloca o escudo na frente, a gente entra bem mais lento, então o escudo tem que ser usado realmente só quando for nos combates. Nada aqui... Aqui está bloqueado. Dá para subir? Não dá, né? Opa! É o foco, né? Tá bom. Beleza! Eu achei que isso dava para subir, mas não dá. Opa! Eu não sei, meu amigo. Não sei se é impressão minha ou ele trocou de roupa, mas acho que é impressão minha. É isso. É isso. Olha! Não deixa nem repenalizar, né? Tá certo. Tá, como é que eu pego essa aí? Travou! Travou! Travou, mano! Aí não dá, olha. A parede invisível de novo. Aí foi sacanagem ali, hein? Pura sacanagem. Eu estou dando esse carregado porque ele está dando sangramento, olha. Então tá... É a única vantagem que por conta eu tenho. Ô, carniça! Morre! Ah, que isso, cara. Não dá tempo de defender. Ah, fiquei atordoado, morri. Tá, quebrou a defesa. Fica atordoado. Já era. Isso. Isso, cara. Isso aí agora vai. Eu quero ver. Tchau, cara! Isso aí agora vai. É isso aí. Isso aí, cara. Ai, não sente, não sente nada, cara, muito insano é isso, vem. E outra coisa que eu percebi também, galerinha, o foco, ele não muda não, tá, quando vocês focam em um personagem, ele vai ficar só em um. Ou bom, ou gostoso. Ah, o especial tá fechado ali. Mas já? Mas já, boss fight? Meu amigo, essa pedra aqui. Nossa! Aqui, aí. É muito Dark Soul, é muito Dark Soul, galerinha. O cara dá a espadada que atravessa pedra. Se não é roubo, eu não sei o que é. Morre, carni. Beleza. É pedra de tempo lutar com você, né? Não tem jeito. Olha! 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 Me pergunta se você não é roubo. Meu amigo, eu te dei a espadada. Hum? O Arqueiro nem me viu direito e ele me acertou, né? Beleza. Eeeh. Eeeh. Nossa, ele já veio pra cá? Ah, eu vou usar o arco e flecha assim, hein? Vem pra cá, bacana. Não quer vir, né? Olha, ele é muito esperto e não quer vir pra cá. Vem pra cá, bacana. Tem que ter que tomar flechadas aqui, ó. Tem que nadar, ó. Fica na calma, nossa, apelou nem um pouco né? Não? Não! Fica na calma! Beleza! Ok! Cambiar armas né? Trocar de armas! Agora tem uma restelita ali! É, mas a calma não virou, meu amigo! Hummm! Tá! Tá pra ir pra cima? Tá pra cima! Subidinho aqui! Eu quero ver o que que tem aqui! Beleza! O que que tinha aqui de tão especial aqui? Hummm! Solta! Beleza! Comprar! Não! Podemos comprar nada né? Não adianta muita coisa! Não adianta muita coisa! Ah! Agora que é boss fight! Terceiro? Eu vou dar uma retada no C! Eu vou dar uma retada no C! Esqueba meu filho! Pelo amor de Deus! Eu vou dar uma espada mesmo! Comprar! E ai truque... ele sumiu o que isso que fez aí meu filho olha aí é ladrão ladrão bem ladrão tá toda vez que a gente morre galera a gente tá perdendo moeda tá eu vou descer ver ele pra baixo que aqui por enquanto não dá não ao menos se tiver habilidade né e aí você voltou de novo puta que pariu vei nossa senhora não deixou nem chegar perto é eu acho que esse aqui ia dar mais dano tá dando tanto dano assim não e aí e aí e aí Como esses estilos são os like galerinha a gente tem que explorar mesmo tá não tem jeito ainda Mas quando o jogo não tem mapa pra gente pra gente fragar a gente tem que tem que explorando O que que é isso? Oh carniça E o outro não atira nele né? Ai isso que sacanai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa! 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 Apelão! Morre apelão! Oh! Não tinha mais nada! Era só isso que tinha aqui? Ah! Eu achei que era um caminho, alguma coisa! Aí não, hein! É, meu amigo! O jeito de enfrentar aqui é o bichão lá mesmo, né? Então, vamos lá! Opa! 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 Nicolão! Opa! Ah, eu não sei... Agora que eu tô percebendo, galerinha, a gente gasta... Parece que eu tô gastando minha defesa quando eu bato nele... Nossa Senhora... Ah, tá. Quando eu bato nele, acerto o escudo. O escudo drena a minha defesa. Nada a ver, né? Mas... Vamos, amigo. Eu tenho que dar um golpe certeiro aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha... Agora eu fico nervoso, hein? Trazando dois ataques. Nossa, esquiva, meu filho! Nossa! É... Ganhou na sacanagem, hein? Na sacanagem... Vamos lá. Ele coloca o escudo muito rápido, galerinha. Aqui eu vou ter que ir bem na cama mesmo. Não me cerca, não. Ok. Eu quero ir lá. Um. 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 Ah lá, aí não... Nossa senhora! Se eu joguei a faca, a faca voou longe! Na esquiva! Fique na calma! Nossa, que mentira cara! E é foda em! Foda, 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 foda! Agora mais um pouquinho... Vai... ... ... ... ... Eu achei que com uma marreta a gente quebraria o escudo, mas... Essa ideia não foi muito boa, não. Agora fica pelão, né? Agora fica pelão. Nossa, que vacilo, cadê ele? Vamos com calma, paciência, oh meu amigo, olha só, ele é muito roubado, se bater no escudo, e esquece a galerinha, bater no escudo, você fica sem defesa, o que é meio muito mentiroso isso né, não sei pra que isso, como que ele não dá prece, olha aí, já era o meu que, olha aí, já era o meu amigo, olha aí, já era o meu amigo, olha aí, já era escudo, tá, olha só, Ele dá sequência muito rápido Ali ele deu três sequências O esquema aqui é decorar o movimento mesmo Assim o sangue não dá para saber Adrenão, adrenão Aqui eu tenho mais campo de visão Opa, agora ele está andando mais rápido ainda Olha, o cretino não morreu Aí, boa Ok, sabedoria descoberta Bom galerinha, parece que já deu tempo aí, né Essa foi uma hora desse jogão Jogo bem massa Difícil, viu Jogo bem da hora Dá para comprar alguma coisa? Não dá para comprar nada Bom, um jogo bem da hora Tem aqueles níveis de dificuldades aqui Que a gente viu ali Eu fui no Valentia, que é o último nível Então, mais difícil Ele ficou bem Dark Soul mesmo Eu achei da hora O gráfico bacana Os comandos respondem incrivelmente bem Não senti travada Nem lag, nem nada Realmente mesmo Eu morri mais de Impaciência Mas Mas o jogo Vale a pena Recomendo vocês Darem uma chance para o jogo Realmente o jogo É muito massa Eita O arqueiro Então é isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Ou não Não deixe de comentar Dá um likezinho galerinha Que isso ajuda demais E ajuda a gente Trazer mais Conteúdo como esse E É isso aí galerinha Se você não é inscrito Se inscreve aí Tocam no início de receber notificações Meu amigo E É isso aí Kotorutuki Saniki Falou Até mais E Sayonara Tocam no início de receber notificações 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 Obrigado.